Pai Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é a irmã Cristina, e que Deus lhe abençoa a sua vida poderosamente. Mais um dia na presença do Senhor. Vamos falar do Senhor, né? Glória a Deus, aleluia a Jesus. Irmãos, porque todo dia nós temos que reservar um tempinho pra falar com Deus, né? Glória a Deus, aleluia a Jesus. Santo, santo é o Senhor. Eu quero agradecer por você estar aqui comigo, quero agradecer por você que se inscreve no canal, eu quero te agradecer por você que compartilha, por você que assiste esse vídeo até o final, né? Glória a Deus, que às vezes, irmãos, o melhor da festa tá no final, né? Glória a Deus, aleluia. E às vezes a gente não come o bolo todo. Glória a Deus, aleluia. Tem muita coisa boa, a palavra do Senhor é maravilhosa para nossas vidas. Quando você tá aqui ouvindo essa palavra, essa mensagem, o Senhor está alcançando você, o seu laço, a sua casa. Glória a Deus. Porque antes de eu estar aqui falando com você, eu já orei o Senhor e eu já te apresentei, ó Senhor. Glória a Deus, aleluia a Jesus. Eu apresentei você, todos que estão aqui, todos do canal, né? Eu apresentei o que Deus visita com chaves de vitória. Ô, glória a Deus, porque o Senhor tem vitória para nós. Os dias são difíceis. Glória a Deus, tem uns dias que são, né, irmãos? Parece que não tem... Você tá caçando uma saída pra você estar bem, mas as lutas, né? Mas eu quero te falar que Deus é contigo. Deus é contigo, Ele não esqueceu de você. Nesse momento que está em luta, às vezes tem momentos que a gente tem que parar um pouco, né? Porque as setas são muitas, né, pra querer nos destruir. Mas eu quero te falar uma coisa. Até mesmo na hora que nós estamos na angústia, até mesmo na hora daquela luta. Ô, meu Deus, a perseguição, meus irmãos. Isso não é a perseguição, uma luta, uma coisa ruim que aconteceu na nossa vida. Não é pra nós abaixar a cabeça. É pra nós levantar a cabeça. E nós procurar uma maneira de solucionar, talvez, a situação. Ô, glória a Deus, aleluia. Ô, balabalaz. Porque, Deus, nós pedimos pra Deus nos abençoar. Nós pedimos pra Deus, né, livra-nos do mal. Ô, glória a Deus, aleluia. Senhor, abençoa a nossa vida. E, às vezes, aquela situação ruim vai livrar nós do mal. Vai livrar nós de uma situação, aleluia, pior. Ô, glória a Deus, aleluia. Porque Deus nos guarda, Deus nos visse. Ele está conosco. Deus está conosco na nossa vida. Deus é conosco. Deus é comigo, Deus é contigo. Sabe, meu irmão? Nós temos que manter serenidade, né? Manter serenidade. Ô, balabalaz. Mas nem sempre é possível. Mas nem sempre nós conseguimos, não é mesmo? Tem hora também que nós saímos da estribeira, sim. Tem hora que nós, meu Deus, perdemos a linha. Mas nessa hora, até nessa hora, nós temos que dar misericórdia, Senhor. Meu Deus do céu. Tem misericórdia. Mas também Deus permite para nós tomar atitude. Porque muitas vezes a pessoa nos vê, como assim que eles nos vêem? Eles pensam que nós... Pode fazer o que quiser conosco. Ô, balabalaz, surimianda. Não. Deus está conosco. Deus está nos vendo. Deus está conosco todo o tempo. Deus está conosco. Então, eu quero falar para você. Que em tudo, nós somos mais do que vencedores. Levanta a sua cabeça. Não importa o que dizem para você. Não importa se vêm palavras que querem te magoar. Te entristecer. Não se importe com isso. Porque cada um tem a sua vida. Nós estamos todos vivendo aqui nessa terra. Mas cada um tem a sua história. Ô, glória a Deus. Aleluia. Eu tenho a minha história. Você tem a sua história. Cada um de nós temos a nossa história. Então, às vezes, uma pessoa fala algo, nos magoa, baseado na vida que ele leva. Ô, balabalaz, a vida que ele tem. Né? Mas a nossa vida não é igual. Né? Então, o Senhor mesmo, irmão. O Senhor, ele não fez nós para ser robôs. Todos vivendo a mesma situação. Tudo igual, não. Cada um de nós vamos viver a nossa. Nós temos a nossa vivência. Porque nós viemos aqui para ser pessoas melhores. Para estar melhores. Se clama na bairro. Para ser pessoas melhores. Para quando nós for para a glória com o Senhor. Nós temos um galardão. Melhor. Se canta lá, maçã, ele me canta. Levar algo, né? Glória a Deus. Aleluia a Jesus. Né? Tem a parábola lá que o Senhor. Aquele Senhor deu, né? As moedinhas. Cinco para um. Três para um. Um para um. O outro. Aquele um não fez nada. Sabe por que ele não fez nada? Porque ele ficou com medo. Porque ele ficou ouvindo as coisas que nos atingem. Os afrontam. Sabe? Eu não sei qual que é a sua afronta. Não sei se é no seu lar. Não sei se é no trabalho. Não sei se é na rua da sua casa. Não sei se é com o vizinho. Não sei se é com os filhos mesmo, né? Ou com o esposo, com a esposa. Não sei. Ou balabalá. Não sei. Mas eu sei. O que eu sei é que Deus é contigo. E Deus vai te fazer mais do que vencedor nessa sua situação. Muitos podem olhar para você e achar que é impossível. Que não vai dar. Mas, aleluia, Deus é Deus de vitória. Ô, glória a Deus. A palavra que está falando. Eu tirei a palavra. Senhor, dá uma palavra. Ô, balabalá. E o Senhor deu aqui. Davi, louva a Deus pela vitória. Salmo de Davi para o cantor Moro. O rei se alegra em sua força. Senhor, é na tua salvação grandemente se egozija. E na sua salvação grandemente se egozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração. E não desatendeste a súplica dos seus lábios. Pois o convém ou provém das bênçãos de bondade. Pois na tua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e lhe adeste. Mesmo... Não dá pra me ver porque tá tampando aqui o telefone aqui. Né? Mesmo que... Dias para sempre e eternamente. Agora, é por muitos dias. Eu queria o que é isso. Aqui não dá pra me ver porque eu tô vendo pelo celular. Ah, deixa eu ver aqui. É o cinco, né? É o quatro. O quatro. Vida te pediu e lhe deste mesmo longura de vida para sempre e eternamente. Grande a sua glória pela sua salvação. De honra e de majestade o revestiste. Pois o abençoaste para sempre. Tu o enches de gozo com a tua face. Glória a Deus, aleluia a Jesus. O Senhor encheu de gozo, de prazer, de alegria a vida de Davi. Mas, seu glória a Deus, aleluia. Aleluia. Não foi fácil. Ela abastou ele me canta. Não foi fácil. Ele teve que enfrentar. E não é fácil também para nós. Mas nós temos que enfrentar dia a dia. Oh, glória a Deus, aleluia. Ah, tá querendo desistir? Tem vontade de desistir? Clama a malabaias. Quem não tem vontade de desistir, né? Oh, glória. Sua lhe me anda. Mas o Senhor todo dia vem e fala, não temas. Eu estou contigo. O Senhor fala, não desista. Continua firme, mas estou contigo. Oh, glória a Deus. Eu sou seu libertador. Eu sou seu salvador. Eu te dou vitória. Tenha fé. Creia. O Senhor, na Bíblia, irmão, são muitas vezes que o Senhor fala, não temas. Se clama a malabaias. Não temas, eu estou contigo. O Senhor fala para nós, não temas. Não temas. Porque nós já somos mais do que vencedores. Nós já somos vencedores. Por estar na presença do Senhor. Nós somos vencedores, irmãos. Oh, alabastei. Se você caiu. O alabastei. Ele me canta muitas vezes, né? Oh, alabalá. E se você caiu. Oh, se levante desse chão. Se levante. Deus é contigo. Deus é poderoso. Oh, alabastei. Ele é bendito. Santo. Oh, glória. É Ele que nos levanta. Porque eu caí a doa, mas o levantar é de Deus. Quantas vezes nós caímos. E muito mais o Senhor vai nos levantar. Não importa. Não pense que está tudo perdido. Não está tudo perdido. Deus é contigo. Crê somente e verás a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Crê somente. Crê. O Senhor tem vitória para você. O Senhor tem vitória para nós. Aleluia, Jesus. Nós somos vencedores. Aqui está falando que o servo dele cramou ao Senhor pedindo para o Senhor. O que você pediu, olha ao Senhor com fé. Mas assim, sem pensar no pior. Porque muitas vezes nós oramos achando que não vamos conseguir. Mas nós vamos conseguir sim. Não de nós, mas de Deus. Porque Deus alcança tudo para nós. E em Deus nós somos mais do que vencedores. Aleluia, Jesus venceu a morte. Clama-labaia. Até a morte ele venceu. Imagine outras coisas. Nós vamos vencer sim na presença do Senhor. Fazer um minutinho de oração, irmãos. É o melhor da festa. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. De Deus Santo, Santo é o Senhor. Deus Santo, Deus querido. Muito obrigada por essa palavra, por esse momento. Muito obrigada por todos aqui, Senhor. Todos, Pai. Todos aqui. Visita a vida, o lar, a casa. Ó Senhor, abre nossos olhos espirituais. Abre a nossa mente para nós enxergarmos, Senhor. Para nós fazer a sua vontade. Para nós entender. Ó glória a Deus. Porque o Senhor nos livra no dia do perigo. Ó glória a Deus. Na hora, Pai. Ó malabastei de constante luta. Dá prova. Dá-nos sabedoria de ser alimento, Senhor. Para nós não deixar, para nós não se abater. Ó glória a Deus. Abre, Senhor. Limpa nosso coração. Nossa mente. Nosso ser. Limpa o coração, Pai. De cada um aqui escrito. De cada um que compartilha. De cada um que, Pai. De alguma maneira, entra aqui nesse canal. De alguma maneira. E vê essa mensagem. Limpa o coração. Limpa a vida. Enche de paz, de amor, de alegria, de esperança. Senhor, Senhor, é a nossa esperança. Senhor, é o nosso Deus de vitória. Senhor, assim como o Senhor fez com Davi, eu creio que o Senhor faz conosco. O Senhor nos dá a vitória. O Senhor tem hora certa, momento certo, mas nós queremos, nós temos certeza. Não importa. O importante, meu Pai, é a Sua glória na nossa vida. Porque o Senhor alcança tudo o que nós precisamos. O Senhor alcança o trabalho. O Senhor alcança a feitura. O Senhor alcança a saúde. Cantar lá mais tempo. O Senhor alcança, Pai, para nós tudo o que nós precisamos. Um bom relacionamento. Uma família feliz, se clama na baia. Oh, Pai. Oh, Suremianda. Bons amigos, bons vizinhos, bons conhecidos. Senhor, visita para aqueles que nós não conhecemos. Aqueles que eu não conheço. Aqueles que eu não faço nem noção. Vida toda a terra, Pai. Dando grandes bênçãos, grandes vitórias. Ajuda-nos, Pai. Dando sabedoria de ser em um mundo. Pelos ares, pelos mares. Em todas as áreas. Para todos os trabalhadores da terra. Profissionais. De todos os profissionais, Pai. Senhor, abençoe essa mulher que não sabe mais o que fazer. Esse homem que não sabe o que fazer. Oh, Pai. Hoje mesmo, Pai. Entre com vitória na vida deles. Eu creio no Seu poder. Senhor, me tanto a namastê. Porque o Senhor faz isso. E o Senhor pode fazer isso. Abençoe Jesus que me traz a namastê. Que trabalha, Pai. Entre mais perigosos. Abençoe toda a terra. Agricultura, agropecuária. Abençoe. Notifica, Pai. A terra. Oh, faz prosperar. Abençoe mais e mais. Assim como o Senhor tem sempre abençoado. O Senhor tem sempre nos abençoado, Senhor. E eu te agradeço, Pai. Por todas as coisas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Senhor, eu te amo, Pai. Nós te amamos, te agradecemos por todas as coisas. Realiza, Pai, o desejo de cada um, Pai. De cada um. Sonda a oração, Pai. Sonda nesse momento de uma grande bênção. Grande vitória. Seca a lágrima dessa pessoa que chora. Dá-nos cada vez mais alegria. Pai e a unha. Em nome de Jesus. Compete essa oração, Espírito Santo. O arredor do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor venha falar mais e mais com você. Não esquece de curtir, hein? Não esquece de curtir, compartilhar. Não esquece, tá? Se você não se inscreveu, se inscreva. Ajuda mais a fazer essa obra. Em nome do Senhor Jesus. Não temas. Deus é contigo. Eu tenho te apresentado sempre na minha geração. Pode confiar. Com glória a Deus, aleluia. Crie. Deus é contigo. Amém. Seja feliz, meus queridos. Em nome de Jesus. Amém.